Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre investimentos em ações, principalmente investimento em ações fora do radar, né? As ações conhecidas como small caps, né? Não tão conhecidas pelo mercado, mas com grande potencial de valorização. Então, bora ver? Pessoal, a gente está passando realmente por um momento de boa valorização do nosso Ibovespa, das nossas ações aqui em média, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de Vale, por exemplo, de Petrobras, de Itaú e de Bradesco, né? Ou talvez Ambev, Magazine Luiza. Essas são as maiores empresas, as maiores ações negociadas aqui na B3. Mas será que você já ouviu falar, por exemplo, de PetroRio, de 3R, né? Ou até mesmo de Taurus, Positivo. Até Positivo a gente conhece no nosso dia a dia, é uma marca muito forte. Mas a gente tem, por exemplo, Aura, né? A gente tem outras Ambitar. Será que você já ouviu falar sobre esses cases? São empresas usualmente muito boas, muito bem tocadas, muito bem geridas. Mas para o tamanho delas, em relação ao que a gente compara a Petrobras, compara a Vale, compara ao Bradesco, são empresas menores. São empresas que a gente chama de small caps, né? Essas empresas maiores são conhecidas como Blue Chip, são as mais negociadas, e essas são as small caps. O que está acontecendo nesse momento aqui? Que as ações small caps, nos últimos 12 meses, elas têm apresentado uma performance aquém das nossas expectativas. Ou seja, uma performance atrás, pior do que a média do Ibovespa. O que isso quer dizer? Na sua mão, agora, uma informação muito privilegiada. Que a gente está diante de uma belíssima oportunidade de investimento. Essas ações, algumas delas caíram 20%, 30%, 40%, 50%, infelizmente. Mas ao mesmo tempo, se você estiver comprando agora, ou ao comprar ao longo dos próximos meses, você pode comprar, investir em ações com potencial de valorização de 50%, 100%, 200%, 300%. A gente tem aqui algumas ações, nossos projetos small caps exponenciais, que a gente enxerga potencial de valorização no longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, aqui a gente está falando 1, 2, 3 anos, sempre essa visão, com grande potencial de valorização. Ah, Marco, todo dia aparece as empresas? Não é todo dia. Talvez nesse momento aqui, estejam surgindo, até por conta dessa desvalorização recente de algumas ações, surgindo oportunidades. Ah, Marco, quer dizer que se eu comprar essas ações agora, essa semana, esse mês, essas ações vão subir 100%? Não, a gente não espera isso. Mas quem estiver comprando agora, nesse exato momento, vai encontrar belíssimas empresas, bem geridas, muito fortes, líderes em seus mercados, não tão conhecidas pelos brasileiros, por isso que são small caps, são empresas menores, mas com um belíssimo preço de entrada. É como comprar uma promoção no varejo, quando a gente sempre fica atrás de uma promoção, essa é uma promoção, esse é um desconto. E ela chegou, esse momento chegou. Então, as ações small caps, elas estão atrasadas, elas estão descontadas. As empresas, de uma forma geral, estão entregando boas perspectivas, boa expansão de receita, boa perspectiva de dividendos, de lucro nos próximos trimestres, próximos anos, mas as ações ainda não reagiram. Talvez demorem um pouco para reagir, mas é nesse momento que a gente encontra, que a gente acha boas oportunidades. E é isso que a gente faz quase todos os dias lá no nosso projeto Small Caps Ponenciais. A gente tem carteira recomendada, a gente fala com empresas, a gente faz reuniões exclusivas, a gente interage com todos os membros do projeto e a gente em breve deve ter uma nova turma do projeto Small Caps Ponenciais, por isso que eu estou deixando aqui uma lista de espera, porque tem muita gente, são centenas, milhares de pessoas que pedem todos os dias para entrar no projeto, a gente não tem vagas nesse momento, a gente está criando uma lista de espera e quando a gente abrir vagas, muito em breve a gente vai abrir novas vagas, você vai ser chamado por essa lista de espera, a gente dá prioridade e vai chamando por ordem de chegada nessa lista de espera. Por isso, entra na lista, garanta seu nome e assim que abrir nova turma, a gente vai te chamar, tá bom? É um projeto que já tem mais de duas mil pessoas, cerca de duas mil e quinhentas pessoas fazendo parte desse projeto único e exclusivo e a gente sabe que não tem vaga para todo mundo, são vagas muito restritas e quando a gente for começar a chamar, a gente vai chamar você nessa lista de espera, tá bom? Esse trabalho a gente acaba comentando de todas as ações, todas as oportunidades de investimentos, investimentos em ações, mas o nosso foco são ações menos conhecidas, conhecidas, mas com grande potencial, conhecidas como small caps, por isso o nosso projeto se chama projeto e small caps exponenciais. É preciso conhecer, é preciso conhecer os riscos, entender, ter perfil, mas eu tenho certeza que temos belíssimas oportunidades, esse pode ser um grande momento, talvez nos últimos anos, não tenha surgido um momento tão bom para aumentar e ter exposição nesse tipo de ativo, tá bom? Então é isso aí, lembra sempre de se inscrever e deixe aqui nos comentários qual a ação você acha que tem grande potencial de valorização aqui nos comentários, tá certo? Lembra, se inscreve, garanta sua vaga pela lista de espera que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais, tchau!